Ó, pra vocês que me perguntaram como fazer a soda caseira, hoje em dia não há necessidade de fazer igual antigamente, porque hoje em dia tem fácil acesso a soda já pronta, né? Mas antigamente o povo fazia assim, vai tirando a cinza do fogão e vai juntando, 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 juntando aqui. Ó, hoje eu tirei mais um pouco, isso aqui eu tirei de hoje, mas aqui eu tô juntando só pra mostrar pra vocês. Aqui eu ponho nas plantas, mas antigamente o povo arrumava uma lata de lata assim, ó, faz um furo no cantinho aqui, só do lado. Faz esse furo aqui e vai acumulando aqui a cinza até encher, daí que enche bem, daí você vai colocando água dentro e todo dia você, ali embaixo, você vai pôr assim em cima de alguma coisa, deixa eu tirar daqui pra não mostrar, eu vou só mostrar porque eu não vou fazer, porque hoje em dia faço acesso a soda caseira, não, comprada, que antigamente não tinha. Aí faz de conta que esse cantinho aqui tá furado, você vai colocar uma vasilha aqui embaixo, aí você põe a cinza aqui e coloca água. Aí você vai ficar observando se a água tá pingando, porque se não tiver pingando tem que pôr mais água, bastante cinza lá, tem que tá cheia. Aí você vai ponhando água até, aí no outro dia você vê se tá pingando. Se ela tá pingando naquela vasilha, você deixa ali no lugar encoberto onde não pega chuva, essas coisas, e vai deixando até escorrer toda aquela água que você põe aqui. Tipo, a cinza vai filtrar aquela água e aquela água filtrada vai ser a soda de antigamente. É bem nesse jeito que faz, é vocês que pediram pra mim contar pra vocês como que faz. É só colocar, a minha mãe tirava aqui, ó, essa beirada aqui, colocava a cinza tudo ali dentro, depois dava uma socadinha com a mão de pilão, que hoje, acho que quase ninguém conhece mais mão de pilão, mas pode socar com o pau mesmo, assim, pra ela firmar, ficar bem firminha, depois põe a água. Depois que põe a água, a lata já tá furada aqui, que você tem que furar antes de pôr a cinza, aí você põe uma vasilha aqui pra ela ir pingando. Ou pode fazer o furo bem no meio da lata e deixar como tá aqui, ó, pingando dentro da vasilha. Num lugar que não pega chuva, pra se acontecer de chover não cair água lá dentro, que tem que ser só a água filtrada na cinza. E é assim, pessoal, eu acho que deu pra vocês entenderem bem. A minha mãe fazia aqui no cantinho, mas pode fazer no meio também, e põe uma vazia grande pra coletar aquelas gotinhas que vai caindo. Com a semana, já vazou toda aquela água que tá ali, você usa aquilo lá pra fazer a soda de antigamente, tá bom? Espero que vocês tenham entendido. Beijo e até o próximo vídeo.